Música Galera, esse aqui é o Felipe com mais um feat aqui no canal E vocês estão vendo Fou Fou Carco Bad Wars Se vocês me pediram Galera Aí antes de eu ir pro Bad Wars Eu perco se quer alguma coisa que eu possa comprar aqui Nossa, que estranho Acha que tivesse que vir isso aqui Mas não tem Então bora pra partir Galera, eu peço pra vocês Que se inscrevam no canal Gooseboy, galera Gooseboy Vai iniciar uma parceria com ele, tá? Então se inscrevam lá, tá? Eu vou começar o link na descrição E eu vou tentar sair do chão, tá? Bahá A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA